Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. Ficunda a sombra do Espírito, do alto céu te ilumina, para gerares um filho de natureza divina, a porta santa do templo, eternamente fechado, feliz e pronta se abre, somente ao rei esperado. Desceu a terra ao Senhor, por Gabriel anunciado, promessa antiga aos profetas, antes da aurora gerado, exulta o coro dos anjos, a terra canta louvor, para salvar os perdidos, humilde vem o Senhor, ó Cristo Rei piedoso, a voz de alma e toda glória, como o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma, Vinde, salvai-me, pois em vós me refugio. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que avestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu escudo, é nele que espero, ele submete as nações a meus pés. O que o homem ensinou para vós, porque dele cuidais tanto assim, e no Filho do homem pensais. Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Inclinai vossos céus e descei, tocai os montes que eles fumeguem. Fulminai o inimigo com raios, lança e flecha, Senhor, dispersaio. Lá do alto estendei vossa mão, retirai-me do abismo das águas e salvai-me da mão dos estranhos. Sua boca só tem falsidade, sua mão jura falso e engana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho Estranhos Sua boca Só tem falsidade Sua mão Jura falsa e engana Que nossos Filhos com as plantas Viçosas Cresçam sadios E fortes floresçam As nossas Filhas colunas Volustas Que um artista esculpiu Para o templo Nossos celeiros Transbordem de cheios Abastecidos De todos Os frutos Nossas ovelhas Em muitos milhares Se multipliquem Nas nossas Campinas O nosso gado Também seja gordo Não haja brechas Em nossas muralhas Nem desterro Nem desterro Ou gemido Nas praças Eles o povo A quem isso acontece E que tem o Senhor Por seu Deus Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Amém Que todos Reconheçam a verdade Dos profetas Votais Votai o Senhor Para nós Por um pouco Não tardes Não tardes Mais em vir Até nós Vossos céus Graças Graças vos damos Senhor Deus Onipotente A voz que sois A voz que ereis E sereis Porque assumistes O poder Que vos pertence E enfim Tomaste Posse Como rei As nações Se enfureceram Revoltadas Mas chegou A voz A ira Contra Elas E o tempo De julgar Vivos E mortos E de dar A recompensa Aos vossos Servos Aos profetas E aos que temem Vosso nome Aos santos Aos pequenos E aos grandes Chegou agora A salvação E o poder A realeza Do Senhor E nosso Deus E o domínio De seu Cristo Ser ungido Pois foi expulso O delator Que acusava Nossos irmãos Dia e noite Junto a Deus Mas o venceram Pelo sangue Do Cordeiro E o testemunho Que eles deram Da palavra Pois desprezaram Sua vida Até a morte Por isso Os céus Cantai Alegres Exultai E vós Todos Os que Neles Habitais Glória Ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora É sempre Amém Voltai O Senhor Para nós Por um pouco Não tardeis mais Em vir até nós Vossos céus Irmãos Luiz Está às portas A voz O Deus A nossa gratidão Vosso nome está perto A vós Ó Deus A nossa gratidão Vosso nome está perto De vós Ó Deus A nossa gratidão Vosso nome está perto Ó rei das nações Desejado dos povos Ó pedra angular Que os opostos Unis Ó fim de salvar Este homem tão frágil Que um dia criastes Do barro da terra A minha alma engrandece O Senhor E se alegrou O meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele enviou A pequenez De sua serva Veja agora As gerações Onde chamar-me De bendita O poderoso Fez em mim Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor De geração Chega em geração Chega a todos Os que o respeitam Os que o respeitam Demonstrou O poder de seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes E os humildes Exaltou De bens Saciou os carregos E despedirão E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó rei das nações Desejado dos povos Ó pedra angular Que os opostos unis Ó fim de salvar Este homem tão frágil Que um dia criastes Do barro da terra Oremos irmãos caríssimos A Cristo nosso Senhor Que por nossa causa Se humilhou E digamos Cheios de alegria Vinde Senhor Jesus Senhor Jesus Que vieste ao mundo Para socorrer a humanidade Purificai de todo pecado As nossas almas E os nossos corpos Vinde Senhor Jesus Não deixeis que se separem de vós Aqueles que pelo mistério da encarnação Vos dignastes chamar de irmãos Vinde Senhor Jesus Não castigueis eternamente Os que remistes Quando vierdes para julgar o mundo Vinde Senhor Jesus Vós que nesta vida nos cumulais Com as riquezas infinitas da vossa bondade Fazei que alcancemos no céu A coroa imperecível da glória Vinde Senhor Jesus Nós os recomendamos Senhor As almas daqueles que já se separaram do corpo Mortos para este mundo Vivam eternamente para vós Vinde Senhor Jesus Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Águas que o Senhor Jesus nos ensinou Amém. 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 Entremos em comunhão com o Redentor, que convosco vivi na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Entremos em comunhão com o Redentor, que convosco vivi na unidade do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, aquele que é o Senhor do céu e da terra. Ajuda-nos a reconhecer a presença do teu Filho, que caminha conosco na história. Amém.